Olá, seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje vim dividir com você algumas comprinhas recentes que eu andei fazendo, tanto de beleza quanto de coisas pra minha casa. Vem comigo! E eu já começo esse vídeo dando uma super dica pra você. Caso você não seja de São Paulo e não conheça, existe um bairro aqui que é muito maravilhoso, que se chama Liberdade. Lá basicamente é um bairro da imigração japonesa, então tem um monte de restaurantes super gostosos, de comida asiática no geral, tem aqueles mercadinhos com um monte de coisa diferente também, umas lojas de papelaria que eu piro, amo, e ainda pra fechar esse passeio tem loja de cosméticos, então tem muita coisa de K-Beauty, de J-Beauty, então assim, maravilhoso, tem uma ikizaki inclusive enorme lá, tipo de vários andares, então se você não for de São Paulo e vier pra cá, reserva um tempinho da viagem, tô sem voz, gente, reserva um tempinho da viagem pra poder conhecer que vale super a pena. Eu estive lá esses tempos atrás com duas amigas minhas e aí a gente acabou entrando em algumas lojinhas e eu não resisti e resolvi investir em itens de beleza. Poucas coisas, mas já me deixaram super feliz também. Começando por uma água micelar, na verdade essa linha micelar da Nivea, ela tá super famosa, a bifásica eu adoro e eu não conhecia especificamente essa versão aqui que se chama efeito mate, diz que deixa 0% de resíduo de produto, ela é pra face, olhos e lábios, vem com 200ml nessa embalagem especificamente, eu acho que tem maior também e as promessas são limpar profundamente, demaquilar, purificar a pele, refrescar, suavizar, remover a oleosidade e também controlar o brilho. Diz que dispensa em chave depois e não tem nenhum perfume. Fiquei muito curiosa pra experimentar e acabei comprando nessa loja que se chama Loreta, que é uma loja muito boa, tem bastante coisa mais assim, de linha profissional, marcas nacionais, enfim, achei a loja bem completinha e paguei R$25,90 nessa água micelar, já está aqui, comecei a testar, mas vou fazer resenha completa tanto pro blog e se você quiser, posso trazer também um conteúdo de mini resenhas aqui pro canal, escreve aqui nos comentários se você quiser ver esse tipo de conteúdo por aqui. E na loja também, nessa mesma, na Loreta, eu encontrei isso aqui que, nossa, quem acompanha a gente sabe que eu sou louca pelos batons da linha Lip Matte da Latica. Todo mundo dá muita risada porque falam que eu deveria ser a garota propaganda, porque eu amo esses batons. E aí eu consegui a proeza, apesar de ter todos os tons de nude possíveis e usar muito, consegui a proeza de acabar com o 35, que é aquele que todo mundo pergunta e toda vez que eu tô usando o batom é batata. Todo mundo quer saber que cor que é e eu sempre explico que é do meu amado Lip Matte da Latica. Então, como o meu acabou, eu pensei, vou repor o estoque, aproveitei que tinha lá na loja e acabei comprando, então, esse 35. Eu paguei nele, deixa eu ver agora aqui, porque eu deixei o papel aqui do lado. Está aqui. Paguei nele R$22,90, acho que fica um pouco mais caro do que pedir pela internet, mas pela internet geralmente tem o frete também, então eu acabei comprando na loja mesmo e só queria dizer que eu amo. Se você não sabe do que eu tô falando, vou dizer pra você que é o batom mais sequinho, mais fácil de aplicar e que eu mais amo nessa vida e acho que a Latica podia me dar estoque vitalício dele, que eu ia ficar super feliz. Ainda nessa categoria de beleza, estava eu também com essas mesmas amigas passeando pelo shopping, até que uma delas quis ver um batom na Beauty Box e eu entrei na loja, comecei a fuçar as coisas e de repente dei de cara com o negócio, que eu fiquei emocionada, meu coraçãozinho bateu mais forte, fiquei tensa de emoção, porque a promoção estava muito boa e é de algo que eu já tive, aliás, eu ainda tenho, mas está destruído e que eu falei, nossa, vale muito a pena comprar porque o preço está excelente, que é esta escova de cabelo. Essa escova aqui, ela se chama Wet Brush Pro e ela é de Tangle Professional. Não sei se é o nome dela ou se é só tipo uma coisinha extra ali do nome. Mas enfim, se você gosta da Tangle Teaser, acha a ideia boa de poder usar com os cabelos molhados, aquele desembarasse maravilhoso que ela dá, mas não gosta de um detalhe da Tangle Teaser, que é a falta de bolinha nas pontas, esta é a sua escova. Eu recebi da marca já faz alguns anos, a minha está acabadaça e aí eu falei, bom, por esse preço eu vou comprar uma nova porque vale a pena. Na verdade, eu uso bastante ela com o cabelo seco mesmo, eu acho que para modelar, assim, para dar uma ajeitada, tipo, puxar para trás, fazer um rabo, arrumar franja, eu acho ela boa para isso, mas também é muito boa para usar com os cabelos molhados. Ela é adequada tanto quanto a Tangle Teaser para fazer esse tipo de serviço, né? Mas estava muito barata. O preço dela, vamos lá, de R$77,90 por R$30,90. Então R$47 de desconto e assim, é uma escova ótima. A que eu tenho dura anos. Ela está, tipo, meio destruída, caíram ali umas cedas, umas bolinhas e tal, mas nada assim também é absurdo, mas por esse preço eu realmente quis comprar e fica aí a recomendação para você. Essa escova é muito boa, não acho assim muito elegante as estampas animal print dela, mas ainda assim o produto é ótimo, vale essa compra. E agora vamos para as comprinhas que eu fiz aqui para o meu apartamento. Eu acho que eu já dei essa dica em outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima para que você assista sobre organização de cosméticos, mas aqui em São Paulo tem uma loja que é concorrente, né? Da Daizô e também da Minizô, que se chama Unizô, tudo com Zô no final. E essa loja é ótima, tem muita coisa bacana para casa, coisas de organização. Eu acabei voltando lá para mostrar a loja para minha mãe e eu tive um insight maravilhoso de algo que eu já tinha visto, mas que eu não dei tanta bola, não pensei em usar para a finalidade que eu queria. E aí me veio a cabeça de comprar estes organizadores aqui de plástico, sim, eles são enormes, comprei dois, que basicamente servem perfeitamente na minha gaveta para colocar calcinhas e meias. Então eu comprei dois, eles cabem na gaveta, porque a gaveta ela é bem comprida, tem uma gaveta grande aqui no meu armário e coube um do ladinho do outro, tipo, justinho, certinho, e eu paguei em cada um R$29,99. É um plástico super bom, bem resistente, eu acho que isso aqui vai me acompanhar por anos da minha vida e é muito legal ter esses nichos, né, para as meias e para as calcinhas não ficarem tão jogadas ali, sambando nas gavetas. Então eu achei muito sucesso, aliás, preciso comprar mais dois lá na loja para colocar numa gaveta de meias e em outra gaveta de calcinhas também. E aí que meu irmão mais novo veio me visitar, veio conhecer minha casa nova e me deu de presente uma planta, que eu carinhosamente chamei de Fernando. Sim, as minhas plantas têm nome, mas isso é papo para outro vídeo, loucuras na minha cabeça. E aí Fernando veio numa... eu não consigo pensar... enfim... Fernando veio num... é muito engraçado dizer isso... Mas Fernando veio num vaso comum, desses de plástico mesmo, preto, bem simples, e eu pensei Hum, vou comprar um cachepô para ele, ele merece, para ficar bem bonitinho, né, ou em cima de uma superfície, ou no chão. E aí fui pesquisar, fui na Tokstok, fui na Leroy Merlin, e meu Deus do céu, que caros que são os cachepôs. Eu fiquei muito chocada com o preço, achei tudo muito... Até mesmo aqueles, assim, tipo, estilo mais natural, né, que eu queria, tipo, cestaria, ou então até de crochê mais durinho, tudo caríssimo, tipo, cem reais. Até falei para minha mãe, eu falei, mãe, as coisas aqui, tipo, tudo custa mais que cem reais, assim, é absurdo. E aí eu estava meio desiludida, mas na Unisô, na mesma loja em que eu comprei esses nichos que eu acabei de mostrar, mamãe viu isso aqui, que basicamente é uma cestinha, né, organizadora com alcinhas, e ela é feita, assim, de um material, tipo, obviamente, poliéster, né, como sempre, mas que imita uma trama natural, tipo, uma juta. E aí eu achei lindo, ela falou, que tal você colocar o teu vaso aí dentro? E claro, como eu não sou boba nem nada, quando eu fui fazer compras para casa, eu tirei a medida de tudo. Tirei a medida das gavetas, tirei a medida do vaso para poder ver o cachepô, e descobri que ele dava certinho para o Fernando, e ficou muito lindo, coube tudo certinho, ele fica no chão agora, só que eu vou tirar isso aqui, ó, porque está escrito Magazine. E o valor desse produto foi R$39,99. Esse é o Brasil que eu quero, sabe, maravilhoso, estou muito feliz com essa compra. Bom, como eu comentei, eu fui na Tokstok, aproveitei que meus pais estavam aqui, e eles estavam de carro, e a gente foi até a Marginal Tietê, tem uma unidade lá que é super grande, e eu queria, né, me inspirar, ver uns móveis, ter umas ideias, e foi muito legal esse passeio. E, apesar de não ter comprado quase nada, né, porque está tudo bem caro, e além do mais, né, eu estou indo aos pouquinhos aqui na casa, eu encontrei algo que fazia muito tempo que eu estava procurando, e eu não conseguia achar do jeito que eu queria, que é um simples porta-guardanapo. Sabe, bem basiquinho, minimalista, de cerâmica, branquinho, pequeno, tudo que eu via nesse sentido era, tipo assim, ou muito, ai, estilo natural, bambu, uma coisa que não combina muito bem com a minha cozinha, e com a minha sala, ou então uma coisa muito de metal, meio grande, desajeitada, eu só queria uma coisinha, assim, bem simplesinha mesmo. E aí minha mãe achou, e eu comprei, porque o preço estava muito bom, que foi R$19,90. Então, assim, parabéns, Tokstok, por ter colocado no seu catálogo um produto desse tipo, que era exatamente o que eu estava precisando, então, valeu. Outro item grande que eu comprei na Tokstok, e que estava me fazendo uma falta danada aqui em São Paulo, é um espelho de corpo inteiro. Eu estou com um espelho colado na porta do armário, que já veio aqui com o apartamento, mas ele é pequeno, tinha que tomar uma distância muito grande para me enxergar, eu acho que a imagem dele é um pouquinho distorcida, então eu resolvi comprar de uma vez, porque eu não trouxe espelho aqui para São Paulo, eu tinha um idêntico ao que eu comprei na Tokstok, mas, infelizmente, ele mofou por dentro. Esse fenômeno é incrível, né? As coisas em Curitiba, tipo, mofam tanto, que até por dentro o espelho mofa. E aconteceu, assim, de ficar meio um estilo meio jateado, ele ficou fosco, limpava e não saía, então eu acabei me desfazendo daquele, e comprando um espelho igualzinho, que é o modelo Vision. Paguei R$259,99 com retirada na loja, aí enfiei no carro e trouxe aqui para casa. Ele está provisoriamente nesse lugar, mas a ideia é colocar ele penduradinho num outro cantinho do quarto, e essa aí é uma história que eu vou mostrar mais para frente para você. E finalizando esse super vídeo de comprinhas, vou falar sobre o último item para casa, que eu comprei e que finalmente achei como eu queria, que são sapateiras. Se um dia você já tentou comprar uma, deve saber que a maior parte dos modelos é daquele tipo basculante. E eu já tive assim, e eu não gostava, eu achava que ficava tudo muito bagunçado, um sapato encavalava com o outro, caía sapato para o fundo, achava um terror, e acabei procurando na Tokstok, só tinha desse tipo, e por coincidência, achei na Leroy Merlin exatamente do jeitinho que eu queria, que eram sapateiras baixas, e que tivessem prateleiras comuns ali dentro. Nada de coisa basculante, tipo portinha e pronto. E aí encontrei um modelo, que cabem oito pares de sapato, mas eu discordo, eu achei que cabem mais, especialmente se forem sapatilhas e tal, se você colocar com jeitinho cabe mais. E eu achei maravilhoso, era daquele tipo de você comprar e montar em casa, então eu acabei comprando duas, e eu e meu santo pai montamos juntos aqui, deu mais trabalho do que eu pensava, mas valeu a pena, porque ficou muito bom, eu queria que ela fosse baixinha, e que não fosse daquele tipo horizontal, ela é mais vertical, mas é um moveuzinho pequeno, então eu acabei comprando duas para colocar a quantidade de sapatos que eu tenho aqui. E eu paguei em cada uma R$259,90. Assim, tem vários modelos, mas alguns são bem vagabundos, esse eu achei um pouquinho melhor, e como tinha branco, que era a cor que eu queria, eu acabei comprando e estou, ó, felicíssima com essa aquisição. Então é isso, minha amiga, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, deixe seu like, e se não for inscrita no canal, por favor, faça isso, que nós temos aqui muito conteúdo para você, três vídeos por semana, com compras, com beleza, com moda, tudo sobre o universo feminino. Um beijo grande e até o próximo!